Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Iasson Costa, mais uma vez aqui, e hoje vamos resolver esse nosso desafio do nosso perfil no Instagram. Após a vieta, solução dessa questão. Vamos lá pessoal, esse desafio, entre outros, você vai encontrar no nosso perfil no Instagram. Descriçãozinha aqui da nossa aula, você vai encontrar o nosso perfil matematicando na aula, tá bom? Após essa aula, vai lá e segue a gente, conteúdos impertíveis para vocês. Então pessoal, qual o valor da área da figura a seguir? E use p igual a 3. O que é que nós temos que fazer? Temos que pensar na área 1 e na área 2, certo? Calcula a área 1, depois calcula a área 2, final soma a 1 mais a 2 e você vai ter a área dessa figura. Então vamos lá. Área 1 pessoal, área 1 é 1 quadrado. Área de 1 quadrado, lado ao quadrado, ou seja, 12 elevado a 2, que você encontra como resposta 144 centímetros quadrados. Beleza? Você está vendo esse 12 aqui? Ele também é essa mesma medida, porque é um quadrado, lados iguais. Aqui é um semicírculo. O que é que nós vamos fazer pessoal? Precisamos do raio, divide ao meio, aqui é 6, aqui é 6, 6 mais 6, 12. Então a área do 2 é um semicírculo, é a metade de um círculo. Você calcula a área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado, porém divide por 2, você tem a área do semicírculo. Ele falou que o π é 3, aproximadamente, né? Então fica 3 vezes o raio, ou seja, 3 vezes o raio elevado a 2, 6 ao quadrado, sobre 2. Temos 3 vezes 36, dividido por 2. Isso dá para cancelar aqui, 36 dividido por 2, dá 18. Então fica 3 vezes 18. Você encontra como 54 centímetros quadrados, pessoal. Isso é a nossa segunda área, a área desse semicírculo. A área total, vou chamar de AT, a área total vai ser o A1 mais o A2, que vai ser igual a 144 centímetros quadrados mais 54 centímetros quadrados. Ao somar nós temos como resposta 198 centímetros quadrados, pessoal. e tem D, beleza? Gostou dessa solução? Fique atento aqui ao nosso canal no YouTube, que tem soluções diárias para você. Não falta conteúdo para te ajudar na matemática. E olha só esse recado que eu tenho para te dizer. Preste muita atenção. O nosso recado final você já sabe. Na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, os nossos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Curta, comente e inscreva-se. E é claro, ative as notificações para você não perder nada do nosso canal. Obrigado e até a próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.